Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim trazer para vocês as previsões astrológicas para a semana que começa hoje, dia 6 de setembro, e vai até o dia 13 de setembro. Essa semana a gente tem algumas coisas importantes acontecendo, né? Marte fica retrógrado e se você viu os meus vídeos sobre Marte retrógrado, você sabe muito bem o que esperar e Júpiter fica em movimento direto. Então assim, a gente tem aí, né? Uma troca de energias, né? De certa forma, gosto de pensar que isso nos traz um equilíbrio, porque se bem, né? Existe a necessidade da gente parar, olhar para trás e de repente refinar algumas coisas que a gente fez, rever algumas coisas que a gente fez, né? Algumas ações que a gente tomou, algumas decisões que a gente tomou, por outro lado existe aí uma possibilidade de crescimento, porque Júpiter em movimento direto, ele sai da questão do crescimento focado em uma determinada área e ele volta a expandir aquela área da sua vida onde ele está neste momento, né? Então a gente vai ter, por um lado, uma necessidade de falar, opa, peraí, de repente estamos indo com muita sede ao pote, de repente temos que rever alguns processos, de repente temos que dar uma olhada em como as coisas foram feitas, o que que dá para ser feito de uma maneira diferente, de repente o meu grande projeto ainda não está pronto, né? E eu preciso voltar, né? Olhar para trás e rever isso, mas por outro lado, qualquer retorno, qualquer olhar para trás será com o foco de continuar expandindo, não é que existe um atraso, né? No processo, nas coisas, no desenvolvimento, sim, vamos pensar em termos de refinamento, porque a expansão está ali, mas calma, eu estou me antecipando aos fatos, né? Vamos começar a falar do dia 9 de setembro, né? Porque assim, a gente, segunda e terça, sete, oito, a gente não tem nada acontecendo a nível de céu para todo mundo, diferente, né? Da gente saber o que que está acontecendo no seu mapa, isso daí só um astrólogo pode analisar para você, mas a nível de céu, a nível de energia coletiva, a gente não tem grandes eventos, as coisas estão mais ou menos tranquilas. Mas no dia 9 a gente tem um trígono entre o sol e virgem, o sol em virgem e júpiter em capricórnio. É um trígono, gente? Como sempre, o trígono é uma oportunidade, mas como tal, ela se materializa, ela se concretiza, ela acontece na medida em que você age. Então assim, o que a gente pode esperar para o dia 9? Eu acho que a gente pode contar com um aumento de autoconfiança, da gente se sentir mais, vamos dizer assim, confiante de que aquilo que a gente está fazendo, do que aquilo que a gente fez até aqui, realmente é algo bacana e realmente tem condições de dar resultados positivos. Como virgem e capricórnio falam de trabalho, a gente pode estar falando aqui de uma energia que está mais voltada para o profissional, mas eu não me limitaria a isso, tá? Virgem e capricórnio são signos de terra e como tal, são signos que ele materializa qualquer coisa que eles toquem. Então vamos falar aqui de que? De repente a tua autoconfiança, né? O teu prazer e a tua satisfação com aquilo que você fez, virgem, tá apoiado pelo ambiente, o ambiente, o meio, aquela pessoa para quem você precisa vender a sua ideia, vender o seu projeto, tá receptiva. Ela tá falando assim, pô bacana, gostei do que você fez, realmente acho que dá para a gente crescer com esse daqui. Mas é aquilo, né? Cai no colo? Pode cair, mas você tem que estar ligado, porque senão a oportunidade passa, é um trígono, não é uma tensão, não é uma quadratura, não é uma oposição, não é algo que te force a agir, tá? Então assim, dia 9 é um dia bacana, né? Pra você, de repente, dar aquele empurrãozinho naquilo que você tá fazendo, contactar aquela pessoa importante, fala com ela, reapresenta a sua ideia, né? Pergunta como andam as coisas, e aí, como é que tá? Tem novidade, né? Ou você pode receber essa ligação, você pode receber esse contato do outro, te dando esse toque, falando, olha só, né? Acho que tá, agora tem uma condição favorável pra gente seguir adiante e tal. Então assim, dia 9, bacana. Só que no dia 10, né? A gente tem aqui o Mercúrio em Libra, fazendo uma oposição com Quirom em Ares, né? Gente, Mercúrio é comunicação. E Quirom é dor. Então aqui, a gente pode falar de que, em primeiro lugar, não é um bom dia pra você ter nenhum papo importante, nenhuma conversa séria, tá? Vamos evitar isso no dia 10. Você vai ter uma outra oportunidade mais pro final da semana. Calma. Então assim, não aconselho. Contato com gente que você não vê há muito tempo, tentar fazer follow-up em projetos, tentar fazer follow-up em relacionamentos, tentar, ah não, hoje eu vou dizer tudo o que eu penso, vou botar as cartas na mesa e esclarecer as coisas. Não. Dia 10, não. Tá? Por quê? Porque aqui, Mercúrio e Quirom, a gente tá falando o quê? Ou de uma mensagem que você recebe, de uma resposta que você recebe, que é desagradável, é desconfortável pra você, que te causa dor, que te toca de uma maneira que é incômoda, que é, sabe, putz, nem é decepcionante. Decepcionante é uma palavra de Netuno, mas uma coisa assim, ou é alguma coisa que te fere porque você escuta e você fica sabendo daquilo, ou é alguma coisa que você fala e fere o outro. Seja como for, gente, obviamente não é uma situação favorável. Então, assim, eu particularmente, eu evitaria ter conversas. E digo mais, tá? Não busque respostas nesse dia, porque as respostas podem não te agradar. Tô esperando algo, ouvir uma situação em relação ao emprego, em relação ao relacionamento e tal. Cara, não. Hoje não busque. É mais, se tocar o telefone, não atende. Deixa rolar. Deixa aí pra secretária, eletrônica, que te peçam, né, pra ligar de volta. Você liga de volta depois, mas não atende, tá? Deixa, dá tempo ao tempo. Mas pro final da semana, a gente já vai chegar lá, tá? No dia 9, voltando ao dia 9, né, Marte fica retrógrado em área. Gente, eu tenho um vídeo falando extensivamente de Marte retrógrado em áreas. Então, não vou me prolongar muito aqui, tá? Mas vai lá, dá uma olhada no meu vídeo aqui no YouTube, que você vai ver que tem todos os detalhes ali do período pra você, tá? Ele vai ficar direto novamente só no dia 13 de novembro. A gente tem um período prolongado de Marte retrógrado em áreas. E aí, a gente vai ter que, infelizmente, a gente vai ter que desacelerar as nossas ações, desacelerar as nossas paixões e nosso movimento em busca daquilo que a gente quer. A gente vai ter que adotar um novo passo, né, de novo. Tendo em mente que Júpiter tá ficando direto essa semana, a expansão tá aí. Mas a gente vai ter que dar uma desacelerada pra que a gente possa continuar crescendo e expandindo. Acho que isso é a mensagem mais importante. Você com Marte retrógrado é paciência e foco. É disso que a gente tá falando aqui, tá? É... Dia 11 de setembro. Dia complicado. Sol oposto a Netuno. Gente, vocês sabem que Netuno é uma energia que não é fácil da gente lidar com ela quando a gente tá falando do uso dela na matéria, né? E virgem é um signo de matéria. Então, assim, aqui, você tentar trazer essa energia netuniana e colocar ela, né, a serviço do concreto, o que que ela causa? Ela vai causar confusão? Ela vai causar mal entendido? Ela vai causar ilusão? Ela vai causar desilusão? Ou ela pode simplesmente causar muita paranoia, né? Cara, não tá acontecendo nada naquela situação. Mas você já criou na tua cabeça que por que fulano fez ou não fez isso? Então, aquela ação ou inação significa isso ou aquilo. A gente começa a assumir coisas. Tem muita projeção, muita coisa que a gente bota no outro. Que é nosso, que fala dos nossos medos, que falam das nossas crenças, que falam dos nossos desejos. A gente atribui isso ao outro, né? E aí, é... A gente tem problemas e dificuldades e estresses, né? Que, de repente, não teria necessidade da gente ter. O que que você precisa fazer com essa energia de sol netuno? Você precisa focar, né, na matéria virgem. Se você quiser, se você for lidar com essa energia de netuno na matéria, foca na matéria. Ou seja, foca na evidência. Foca no que foi dito. Foca no que foi feito, né? E olha praquilo ali. Esquece a ilusão, né? Evidências. Se você quiser usar essa energia pra, de repente, um trabalho psicoterapêutico, pra, de repente, alguma meditação, alguma magia, fantástico. Aí tu foca no imaterial. Você vai ter que escolher aonde você vai focar. O que não vai dar é pra você tentar avaliar situações concretas, desde pressuposições, né? Então, assim, isso aí dá ruim. Não faça, tá? É... Dia 12 de setembro, como eu tinha dito, a gente tem Júpiter ficando direto. Seja bem-vindo, Deus Júpiter. Fique direto novamente. Na área em que você tiver, Júpiter, aquela área, de novo, vai começar a progredir, expandir. E não necessariamente só de uma forma centrada. Ou só de uma forma apertadinha. Vai crescer mesmo, né? Vai ser uma coisa, assim, bacana. Então, assim, gente, Júpiter direto é como se o planeta tivesse, sabe? Falando assim, ok, parou, acabamos aqui o crescimento concentrado, vamos abrir as portas e vamos entrar com tudo. E aí, amor, é só alegria, né? Então, assim, é muita fé, foco nas pessoas que você conhece, nas pessoas que são, que podem te agregar pra você de alguma forma, não de uma maneira egoísta, mas uma troca. Eu te ajudo e você me ajuda. Não use Júpiter desde eu recebo e você me dá, porque eu sou maravilhoso. Não, Júpiter, assim, é um Júpiter mal usado. Use Júpiter pra expandir a vida do outro. Use Júpiter com generosidade e que o outro te devolva a mesma coisa. Agora, se o outro não estiver te devolvendo isso, amor, tira o teu time de campo, porque Júpiter não é só você dando e tampouco é você só recebendo, né? Então, tem que haver aquela reciprocidade jupiteriana ali, tá? Por fim, a gente tem dia 13 de setembro, um dia que é bacana pra você ter aquela conversa que você precisa ter. Um dia que é bacana pra você receber aquela resposta, pra você comunicar algo, sabe? Um dia que é bacana pra tudo isso, né, gente? Vênus entrou em Leão e a gente vai ter no dia 13 de setembro Vênus em Leão, em Trígono, a Quirão, em Ares. Ou seja, se aquela conversa dolorosa, né, do dia 10, tiver acontecido, não importa o que você fez, no dia 12, no dia 12, 13, você vai ter a oportunidade de fazer correções, né? De ter uma conversa reparadora, curativa, de esclarecer as coisas, né? Essa troca com o outro, Vênus, né? O relacionamento, a autoestima vai ser reparado, vai ser cuidado, vai ser sanado. Quirão, tá? Vênus em Leão, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas assim, com Vênus em Leão, a gente tá falando de quê? De alegria, né? Tem aquele toque, assim, de alegria, de celebração, de brincadeira, né? E de autoconfiança. Então, mesmo que o papo no dia 13, mesmo que o papo não for bacana, necessariamente, né? Mesmo que tenha algum conteúdo doloroso nesse papo, existe uma outra percepção do que rolou ali. E você tem que usar esta energia pra poder fazer aquilo que você deseja fazer. Ou falar aquilo que você deseja falar. Ou buscar aquela resposta que você precisa ouvir. Tá bom, amores? É isso pela semana. A gente se vê aqui durante a semana, óbvio, na nossa live de quarta-feira. Não esquece, tá? De ativar o sininho, assinar o canal, ativar as notificações, deixar seu like. Dá uma força pra gente, tá? Beijo e ótima semana pra vocês.